Tiro 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 Inteligente 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 Universidade 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 Orgulho 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 Efeito 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 Nós 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 Inventar 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 Acreditam Arrumado 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 Carregar 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 Tiro Tiro Inteligente Inteligente Universidade Universidade Orgulho Orgulho Efeito Efeito Nós Nós Inventar Inventar Acreditam Acreditam Arrumado Arrumado Carregar Carregar Colhaita 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 Selecionar 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 Sinto-os 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 Criu 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 Escalar 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 Necessário 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 Lidar 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 Compartilhar 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 Mastigar 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 Talento 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 Colheita Colheita Selecionar Selecionar Simples Simples Criou Criou Escolar Necessário Necessário Lidar Lidar Compartilhar Compartilhar Mastigar Mastigar Talento Talento Perceber 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 Contra 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 Bravo 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 Orgulhoso 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 Unha 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 Lógico 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 Personagem 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 Estúpido 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 Especialmente 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 Caridade 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 Perceber Perceber Contra Contra Bravo Bravo Orgulhoso Unha 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 Lógico 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 Personagem 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 Estúpido 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 Especialmente 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 Caridade 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 Cebola 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 Adicionar, adicionar, tentativa, 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 palácio. Palácio, palácio, palácio. Mordida, 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 mordida. Nativo, nativo. Nativo, nativo. Pulmão. 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 Oncioso. 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 Redação. 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 Enveja. 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 Cebola. Cebola. Adicionar. Adicionar. Tentativa. 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 Palácio. Palácio. Mordida. Mordida. Nativo. 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 Pulmão. Pulmão. Ocioso. Ocioso. Redação. 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 Enveja. Enveja. Pálido. 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 Respiração. 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 Caçar. 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 Empregar. Emporgar 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 Compor 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 Escriturário 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 Espanhar 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 PESTA PISTA 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 Propósito 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 Pálido Pálido Respiração Respiração Caçar Caçar Empregar Empregar Compor Compor Escriturário Escriturário Espalhar Espalhar Vista Vista Pista Pista Propósito Propósito Cadeia 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 Conjunto 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 Ampla 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 Fresco 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 Consertar 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 Recuperar 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 Operar 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 Templo 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 Extensão 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 Truque 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 Cadeia Cadeia Conjunto Conjunto Ampla 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 Fresco 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 Consertar Consertar Recuperar Recuperar Operar Operar Templo Templo Extensão 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 Romance 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 Troca 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 Resistente 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 Congelar 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 Molhado 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 Valor 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 Lavandria 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 Punz 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 Fronteira Fronteira Suceder 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 Romance 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 Troca 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 Molhado. Valor. Valor. Lavandria. Lavandria. Ponte. Ponte. Fronteira. Fronteira. Dicionário. 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 Desapontado. 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 Sabedoria. 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 Envolver. 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 De fato. De fato. De fato. De fato Cintura 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 Ciment 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 Antigo 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 Fluxo 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 Aceita 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 Dicionário Dicionário Desapontado Desapontado Sabedoria Sabedoria Envolver Envolver De fato De fato Cintura 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 Aceita. Aceita. Informar. 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 Sobrinha. 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 Discutir. 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 Renda. 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 Convidado. 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 Gramática. 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 Morto. 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 Classificação. 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 Preparar. Preparar. Preparar Preparar Concentrado 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 Informar Informar Sobrinha Sobrinha Discutir Discutir Renda Renda Convidado Convidado Gramática Gramática Morto Morto Classificação Classificação Preparar 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 Concentrado Concentrado Companheiro 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 Massivo 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 C C C C Médio 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 Poder 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 Voz 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 Ceremonia 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 Educar 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 Desafio 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 Clima 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 Companheiro Companheiro Massivo Massivo C C Médio Médio Poder Poder Voz Voz Cerimônia Cerimônia Educar 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 Desafio Desafio Clima Clima Travesseiro 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 Escavação 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 Tal 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 Competir 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 Deveria 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 Semente 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 Útil 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 Dor 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 Morciaria 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 Introduzir 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 Travesseiro Travesseiro Excavação Excavação Tal Tal Competir 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 Deveria 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 Útil 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 Dor 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 Morciaria 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 Introduzir 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 Guerra 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 Exportar 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 Subir 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 Sujeito 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 Névoa 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 Librar 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 Reduzir 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 Seguro 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 Permanecer 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 Mês 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 Guerra Guerra Exportar 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 Subir 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 Sujeito Sujeito Névoa 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 Liberar Liberar Reduzir Reduzir Seguro Seguro Permanecer Permanecer Mês Mês Plena 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 Comprimido 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 Honesto 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 Proveja 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 Concha 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 Acima 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 Roubar Roubar Robar Roubar 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 Incentivar 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 Júnior 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 Partida 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 Pena Pena Comprimido Comprimido Honesto Proveja Proveja Concha Concha Acima Acima Roubar Roubar Incentivar 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 Júnior Júnior Partida 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 Electricum 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 Carrera 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 Carreira Peça 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 Fundição 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 Ária 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 Arma de Fogo 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 Vantagem 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Registro. 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 Euronave. 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 Eletricum. Eletricum. Carreira. Carreira. Peça. Peça. Fundição. Fundição. Área. Área. Arma de fogo. Arma de fogo. Vantagem. Vantagem. Duas vezes. Duas vezes. Registro. Registro. Aeronave. Euronave. Amgrontar. 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 Atrás. 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 Dívida Fornecem 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 Pipa 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 Admitem 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 Geral 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 Curioso 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 História 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 Comparar 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 Ambrontar 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 Dívida 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 Fornecem 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 geral curioso curioso história história comparar comparar médico 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 salário 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 salve 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 plano 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 corredor 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 Val 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 Multidão 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 Estranho 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 Imagina 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 Doença 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 Médico Médico Salário Salário Salve Salve Plano Plano Corredor 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 Val Val Multidão 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 Estranho 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 Imagina Imagina Doença Doença Escobo 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 Unidade Univave 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 Cérebro. Ganhar. Senor. Comércio. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Amizade. 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 Escopo. Escopo. Unidade. Unidade. Ativo. Ativo. De várias. De várias. Cérebro. Cérebro. Ganhar. Ganhar. Senor. Senor. Comércio. Comércio. Confiar em. Confiar em. Amizade. Amizade. Anunciar. 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 Deserto. 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 Comum. 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 Graduado 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 Todo 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 Público 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 Instante 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 Excitar 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 Concurso 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 Em 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 Anunciar 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 Deserto 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 Comum Comum Graduado 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 Tudo Todo Público Público Instante Instante Excitar Excitar Concurso Concurso Em Em Respeito 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 Sessão 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 Cultar 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 Permitires 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 Cidadão 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 Conquistar 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 Custo Custo Amplo 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 Prev 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 Meção 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 Respeito Respeito Sessão Sessão Cultar Cultar Permitir Permitir Cidadão Cidadão Conquistar Conquistar Custo Custo Amplo Amplo Prev 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 Menção Menção Reclamar 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 Entirrar Enterrar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Exército 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 Greve 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Coção 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 Alvorcer 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 Ilha 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 Borracha 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 Reclamar Reclamar Enquerra Enterrar 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 O suficiente O suficiente O suficiente Exército Exército Greve Greve, greve, aviso prévio, aviso prévio, coção, coção, alvorcer, alvorcer, ilha, borracha, borracha, desde há, desde há, desde há, desde há, empréstimo, 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 solido, 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 nota, 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 opinião, 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 salto, 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 descobrir, 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 gosto, 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 considerar, 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 derrota, derrota, derrota. Derrota Desde há Desde há Empréstimo Empréstimo Sólido Sólido Nota Nota Opinião Opinião Salto Salto Descobrir Descobrir Gosto Gosto Considerar Considerar Derrota Derrota Excelente 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 Perigo 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 Nem 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 Aparecer 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 Jornal Jornal Dúzia 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 Vizinho 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assine com a cabeça. Calma. 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 Ponto. 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 Excelente. Excelente. Perigo. Perigo. Nem. Nem. Aparecer. Aparecer. Jornal. Jornal. Dúzia. Dúzia. Vizinho. Vizinho. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Calma. Calma. Ponto. Ponto. Favor. 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 Recioso. 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 Torção. Torção. Torção Torção Sussurro 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 Liberdade 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 Forno 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 Droga 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 Causa 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 Tarefa 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 Líquido 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 Favor 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 Recioso Recioso Torção Torção Sussurro 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 Liberdade 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 Forno 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 Droga 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 Líquido. Produzir. 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 Exame. 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 Algodão. 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 Enquanto. 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 Aze. 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 PULPADO. 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 ASSIDO. 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 Ácido Buraco 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 Ansioso 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 Junção 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 Produzir Exame Exame Algodão Algodão Enquanto Enquanto Azar Azar Pulpado Pulpado Ácido Ácido Buraco 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 Ansioso Ansioso Junção Junção Pulpado 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 Provar Região 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 Difícil 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 Seir 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 Próprio 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 Falhou 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 Remédio 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 Poema 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 média 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 piadosos 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 provar 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 região região difícil difícil sair sair próprio próprio falhou falhou remédio 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 poema poema média 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 quadra 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 examinar 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 comunicar 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 Linha Linha Conectar 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 Relativo 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 Empresa 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 Justa 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 Crescer Academia 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 Quadra Quadra São Dependimento The Diana El San Conectar Conectar Relativo Relativo Empresa Empresa Justa Crescer Crescer Academia Academia Tradição 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 Libertir 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 Aume 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 Solo 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 Padronizar 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 FACTO SLUITÁRIO 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 DIFICILMENTE 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 VELA 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 JUSTO 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 TRADIÇÃO TRADIÇÃO DIVERTIR DIVERTIR ALMA ALMA SOLO SOLO PADRONIZAR 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 FACTO 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 SOLUITÁRIO 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 DIFICILMENTE 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 DESEMH ANIMAVO DESEMH ANIMAVO DESEMH ANIMAVO DESEMH ANIMAVO DESEMH ANIMAVO DESEMH ANIMAVO Superar 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 De repente De repente De repente De repente Arco 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 Preguiçoso 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 Estrutura 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 Oceano 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 Fundo 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 Agulha 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 Desenho Animado Desenho Animado Cura 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 Superar 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 De repente De repente De repente Arco 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 Preguiçoso 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 Estrutura Estrutura Oceano 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 Fundo Fundo Agulha Agulha Carteira 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 Lama 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 Adolescente 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 Capaz 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 Balanço 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Geração 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 Berbeiro 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 Desaparecer 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 Pot 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 Carteira Carteira Lama Lama Adolescente Adolescente Capaz 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 Balanço 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 Em vez de Em vez de Geração 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 Berbeiro 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 Desaparecer 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 Pote Pot Bombear 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 Trilho 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 Índice 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 Tendência 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 Coragem 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 Gritar 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 Educado 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 Rocha 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 Memória 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 Receber 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 Bombear Bombear Trilho Trilho Índice Índice Tendência 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 Coragem 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 Gritar 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 Educado Educado Rocha 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 Memória 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 Receber 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 Batalha 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 Certo 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 Maravilha 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 Eutrónicos 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 Inundar 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 Castelo 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 Explicar 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 Comunidade 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 forma 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 juntos 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 batalha batalha certo certo maravilha eutrónicos 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 inundar inundar castelo castelo explicar explicar comunidade comunidade forma 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 junte-se junte-se fechar 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 voar 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 vitória 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 Patrão 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 Ladra-o 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Herói 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 Perda 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 Claro 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 Grande 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 Fechar 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 Voar 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 Vitória 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 Patrão 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 Ladra-o 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Herói 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 Perda 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 Claro 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 Grande 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 Montenna 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 Palco Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Prémio 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 Calor 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 Entre 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 Ocorrer 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 Funcionários 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 Envergonhado. Presente. 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 Montante. Montante. Palco. Em voz alta. Em voz alta. Prémio. Prémio. Calor. Calor. Entre. Entre. Ocorrer. Ocorrer. Funcionários. Funcionários. Envergonhado. Envergonhado. Presente. Presente. Tecnologia. 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 A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Cuarta. 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 Divididos. Divididos. Dividir Dividir Nenhum 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 Coisa 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 Toss 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 União 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Urrón 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 Tecnologia Tecnologia A Floresta A Floresta Guarda Guarda Dividir 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 Nenhum 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 Coisa 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 Toss 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 Horror Gerite 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 Pissageiro 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 Grau 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 Natureza 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 Acontecer 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 Enganar 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 Aluno 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 Batida 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 Aluno 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 Existir 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 Gerir Gerir Pessageiro Pessageiro Grau Natureza Natureza Acontecer Acontecer Enganar Enganar Aluno Aluno Batida Batida Elemento Elemento Existir 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 Entrar 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 Taxa Conta Disposto Ferro Ferro Repolho 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 Compra 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 Compostível 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 Futuro 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 Entrar Taxa 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 Ferro 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 Repolho Repolho Compra Compra Combustível Combustível Futuro Futuro Silêncio 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 Divicar 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 Hospedeiro 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Casal 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 Contudo 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 Real 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 Palistra 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 Capacidade 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 Especial 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 Silêncio Silêncio Dedicar Dedicar Hospedeiro Hospedeiro A não ser que A não ser que Casal Casal Contudo Contudo Real Real Palestra Palestra Capacidade 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 Especial 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 Chão 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 Espaço 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 Paso Em linha Rita, lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, frase, frase, frase. Frase, cronograma, 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 rota, rota. Rotar, rota, ceg, 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 ceg. Sofra, sofra. Sofra. Aconselhar. 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 Chão. Chão. Espaço. Espaço. Em linha Rita. Lidar com, lidar com, lidar com, frase, frase, cronograma, cronograma. Rota. Rota. Cego. Cego. Sofra. Sofra. Aconselhar. Aconselhar. Querida. 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 Escravo. 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 Em dobro. Em dobro. Em dobro. em dobro fábrica 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 fumaça fumaça a fumaça a fumaça conduzir 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 até 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 a rinçar 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 Ordem Amarbo 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 Querida Querida Escravo Escravo Em dobro Em dobro Fábrica Fábrica Fumaça Fumaça Conduzir Conduzir Até Rionçar Rionçar Ordem Ordem Amarbo Amarbo Gás Guás 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 Imagem 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 Estrangeiro-me 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 Complicado 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Pecote 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 Tempestade 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 Ganho 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 Acertar 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 Hábito Guaxe 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 Imagem Imagem Estrangeiro 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 Complicado 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Pacote Pacote Tempestade Tempestade Ganho Ganho Acertar 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 Hábito 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 Presa 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 Inferior 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 Capitão 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 Transmissão 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 O O O O Repítulo 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 Ramo 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 Manga 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 Ancho 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 Predires 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 Inferior Capitão Capitão Transmissão Transmissão O O Capitulo Capitulo Ramo Ramo Manga Manga Anjo Anjo Perder-se Perder-se Mobília 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 Grosso 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 Complexo 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 Refeição 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 Depender 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 Convite 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 Altura 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 Mensagem 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 Habilidade 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 Mobília Mobília Grosso Grosso Complexo Complexo Refeição Refeição Depender Depender Convite Convite Altura Altura Mensagem Mensagem Habilidade Habilidade Queimar Queimar Evitar 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 Porto 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 Solta 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 Ordenar 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 Jurar 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 Aço 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 Cumprimentar 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 Muito Erro 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 Exemplo 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 Evitar Evitar Porto Solta Solta Ordenar Ordenar Jurar 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 Aço Aço Cumprimentar Cumprimentar Muito Muito Erro 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 Exemplo 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 Meio Ambiente meio ambiente nível 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 já 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 altamente 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 mueva 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 experiência 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 objetivo objectivo 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 Devo 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 Prazer 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 Borboleta 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 Meio ambiente Meio ambiente Nível Nível Já Já Altamente Altamente Mueva Mueva Experiência Experiência Objetivo Objetivo Devo Devo Prazer 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 Borboleta Borboleta Célula 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 Perfeito 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 Neguaz 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 Tímido 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 Alongo 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 Peso 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 Resposta 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 Escorre Escorregar Secretário 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 Perfeito 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 Neguaz Neguaz Tímido 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 Resposta Escorregar Escorregar Sombra Sombra Força 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 Marca 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 Abençoe 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 Aumentar 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 Lacuna 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 Exvição 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 Exibição Cotovelo 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 Maconha 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 Aguentar 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 Parece 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 Força 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 Marca 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 Abenço 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 Aumentar 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 Exibição Cotovelo 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 Maconha 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 Aguentar 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 Também Parece Parece Providenciar 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 keiner de Londres Territor Focam, 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 trancar, 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 trancar. Adormecido, 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 adormecido. Figura, figura, figura. Emprestar, 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 emprestar. Esforço, esforço. Movimento. 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 Orar. 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 Conversação. 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 Providenciar. Providenciar. Fócom Fócom Trancar Trancar Adormecido Adormecido Figura Impostar Impostar Esforço Esforço Movimento Movimento Orar Conversação Conversação Eleger 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 Apertar 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 Prisão 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 Solteiro 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 Afeiçoado 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 Vários 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 Mente Arma Arma Cultura Dinheiro 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 Eleger Eleger Apertar Apertar Prisão Prisão Solteiro Solteiro Afeiçoado Afeiçoado Vários Vários Mente Mente Arma Arma Cultura 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 Dinheiro 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Ainda 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 Sobrinho Retorna 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 Significar 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 Abaixo 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 Dúvida 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 Gigante 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 Levantar 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 Assim sendo Assim sendo Ainda 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 Sobrinho 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 Juventude 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 Retorna 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 Significar 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 Abaixo Abaixo Dúvida 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 Cruze Cruz Cruz Gerganta 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 Humor 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 Função 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 Tarifa 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 Marinha 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Osso 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 Sério 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 Cruz Cruz Garganta Garganta Humor Humor Função Função Tarifa Tarifa Marinha Marinha Um negócio Um negócio Osso Osso Admirar Admirar Sério 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Imenso 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 Continuar 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 Medo 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 Olavo 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 Decidir 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 Elvo 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 Contato 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 Formato 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 Riqueza 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 De acordo com De acordo com E imenso E imenso Continuar Continuar Medo Medo Ao lado Ao lado Decidir Decidir Elvo Elvo Contato Contato Formato Formato Riqueza Riqueza Provavel 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 Paciente 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 Trimestre 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 Gesto 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 Rabo tesouro 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar em outro lugar joalharia 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 provável provável paciente paciente trimestre trimestre louco louco gesto 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 músculo músculo rabo 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 tesouro 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 em outro lugar em outro lugar em outro lugar joalharia 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 difundido 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 CURSO 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 RESTRIAR 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 A PRINCIPA A PRINCIPA A PRINCIPA A PRINCIPA PELE 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 CONFORTÁVEL 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 NAÇÃO 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 INSESTIR 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 Amostra. Reparar. 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 Difundido. Difundido. Curso. Curso. Rastrear. Rastrear. A principal. A principal. Pele. Pele. Confortável. Confortável. Nação. Nação. Insistir. Insistir. Amostra. Amostra. Reparar. Reparar. Experimentares. 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 Despertares. 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 Bastante 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 Além 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 Relaxar 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 Verdade 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 Sotaque 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 Defender 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 Seu 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 Completo 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 Bastante Bastante Além Além Relaxar Relaxar Verdade Sotaque Sotaque Defender Defender Seu Seu Completo Completo Charme 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 Tigela 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 Frente 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 Vergonha 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 Vivo 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 Piloto 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 Impressionar 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 Mistério 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 Costa 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 Língua 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 Charme Charme Tigela Tigela Frente Frente Vergonha Vergonha Vivo 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 Piloto 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 Impressionar 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 Mistério 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 Costa 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 Língua 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 Bate-papo 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 Vista Bate-papo Vista 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 La 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 Vista 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 Estômago Estômago Realizar 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 Lembrar 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 Melhores 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 Animado 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 Esfregar 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 Bate-papo Bate-papo Lista Lista Lá 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 Voto Voto Estômago 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 Realizar 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 Lembrar 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 Melhores 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 Animado 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 Esfregar 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 Algia Algria 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 Vão 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 Antepassado 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 Diretor 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 Desajo 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 Desperdício 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 Colina 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 Sem 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 Conveniente 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 Exato 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 Alegria Alegria Vão Vão Desajo 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 Desperdício Desperdício Colina Colina Sem Sem Conveniente Soldado 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 Chefe 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 Picante 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 Minguem 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 Resultado 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Reforma 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Humano 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 Limora 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 Solgade Solgade Chefe 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 Resultado Com um ouro Com um ouro Reforma Reforma Muito pequeno Muito pequeno Humano Humano Lemora Lemora Visão 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 Senhor 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 Elogiu 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 Suave Suave Fiu 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 Sangue 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 Cancelar 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 Superfície Superfície Grâmpul 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 Relatório 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 Visão Visão Senhor Senhor Elogio Elogio Suave Suave Fio Fio Sangue Cancelar Cancelar Superfície Superfície Grâmpul 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 Relatório Relatório Previsão 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 Lei 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 Evento 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 Idiota 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 Tenir Tenir Local 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 Diligente 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 Cru 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 Paz 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 Vásico 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 Previsão Previsão Lei Lei Evento Evento Idiota 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 Tenir 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 Local 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 Diligente 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 Cru Cru Paz 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 Vásico 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 Sincer 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 REUNIR 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 TRABALHO 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 GOLPE 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 CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO FALSO 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 DERRAMAR 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 RAPIDO SOMA 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 PRATA 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 SINCER SINCER REUNIR REUNIR TRABALHO TRABALHO GOLPE 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 DERRAMAR 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 PRpoke RAPIDO RAPIDO SOMA Soma Prata Prata Desastre 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 Obedecer 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 Uniforme 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 Corrida 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 Tribunal 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 Costumeiro 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 Pousada 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 Azidar 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 Importar 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 Adulto 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 Desastre Desastre Obedecer Obedecer Uniforme Uniforme Corrida Corrida Tribunal 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 Costumeiro 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 Pousada 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 Azidar 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 Importar 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 Adulto 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 Assist Africado Satijado 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 Nilu Satijado 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 Diário Terrível 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 Apesar 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 Transporte 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 Campo 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 Machucar 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 Falta 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 Grosseiro 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 Evitar 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 Chateado Chateado Diário Diário Terrível 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 Apesar 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 Transporte Transporte Olhos Campo Trude Meluno Descobo Campo Grosseiro Editar Editar Momento 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Cliente 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 Leve 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 Importam 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 Per Prof. Moves E u someone Honra, vista, 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 limitares, limitares, limitares. Caminho, 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 momento, momento. Sempre que, sempre que, cliente, cliente. Leve, leve, importam, importam. Por pouco, por pouco, honra, vista, vista, limitar. Limitar, caminho, caminho, comparecer, comparecer. Comparecer, comparecer. Repetir, repetir, repetir. Elementar. 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 Raramente. 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 Trigo. 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 Temperatura 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 Tampa 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 Acho 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 Universo 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 Interesse 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 Comparecer Comparecer Repetir Repetir Elementar Elementar Raramente Raramente Trigo Trigo Temperatura Temperatura Tampa 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 Acho 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 Universo Universo Interesse 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 MENTIRA 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 SUPERIOR 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 ALARME 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 PROTEGER 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 MULTIPLICAR 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 SIBONET Cibonete 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 Ceg 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 Maneira 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 Perdão 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 Perdão. Violento. Violento. Mentira. Mentira. Superior. Superior. Alarme. Alarme. Proteger. Proteger. Multiplicar. Multiplicar. Cibonete. Cibonete. Segue. Segue. Maneira. Maneira. Perdão. Perdão. Diminuir. 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 Ataque. 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 Inseto. 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 Brilho. 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 Nervoso. 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 Promessa. 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 Através. 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 Arrepender. 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 Perfeito. 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 Oficial. 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 Oficial Diminuir Diminuir Ataque Ataque Inseto Inseto Brilho Brilho Nervoso Nervoso Promessa Promessa Através Através Arrepender Arrepender Perfeito Perfeito Oficial Oficial Romântico 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 Latido 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 Turante 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 Durante Destruir-se 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 Poulo 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 Segredo 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 Tartaruga 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 Entrada 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 Depressivo 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 Equilibrar 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 Romântico Romântico Latido 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 Durante Durante Destruir-se Destruir-se Polo Polo Segredo Poder Crespo Abel Tartaruga Tartaruga Entrada Entrada Depressivo Depressivo Equilibrar Equilibrar Possível 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 Internacional 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 Projeto 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 Planeta 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 Diferentes 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 Diferente Tubarão 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 Cheveiro 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 Propriedade 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 Exercício 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 Possível Possível Internacional Internacional Projeto Projeto Planeta Planeta Diferente Diferente Tubarão Tubarão Cheveiro 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 Pó Propriedade Propriedade Exercício 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 Personalizadas Personalizadas Pó 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 Tendir 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 Viver 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 Carpinteiro 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 Negrau 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 Embrulho 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 Diabo 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 Ferver 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 Selvagem 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 Pó 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 Tendir 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 Viver Viver CREPINTEIRO CREPINTEIRO DEGRAU DEGRAU EMBURULHO EMBURULHO FOLHA DIABO DIABO FERVER FERVER CELVAGEM CELVAGEM CONTRATAR 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 EMVÊS 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 CON SECON mai CONSULTÓRIO 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 PEDIR APPRUSTADO PEDIR APPRUSTADO Pedir emprestado Corrigir 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 Expresar 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 Maçante 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 Cansado 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 Montanha 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 Casar 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 Contratar Contratar Em vez Em vez Em vez Consultório Consultório Pedir emprestado Pedir emprestado Corrigir 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 Cansado. Montanha. Montanha. Casar. Casar. Diário. 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 Oferta. 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 Febre. 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 Cerca. 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 Militares. 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 Carvão. 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 Casamento. 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 Ervilha. 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 Documento. 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 Viagem. 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 Diário. Diário Oferta Oferta Febre Febre Circa Circa Militares Militares Carvão Carvão Casamento Casamento Ervilha Ervilha Documento Documento Viagem Viagem Lançar 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 Advertir 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 Andorinha 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 Confundir 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 Ferramenta 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 Faculdade 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 Independente Independiente 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 Dentro 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 Princípio 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 Situação 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 Lançar Lançar Advertir Advertir Andorinha Andorinha Confundir Confundir Ferramenta Ferramenta Faculdade 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 Independente Independente Dentro 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 Servir Princípio Princípio Situação Situação Servir 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 Luta 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 Exceto 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 Águia 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 Menor 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 Trovão 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 Plação 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 PLACÃO IGUAL 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 SERVIR SERVIR LUTTA LUTTA SETO SETO ÁGUIA ÁGUIA TOR MENOR MENOR POSSIVELMENTE POSSIVELMENTE TROVÃO PLACÃO 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 IGUAL IGUAL APOSTA 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 Comprimento Consiste 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 Surdo 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 Poluir 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 Juiz 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 Prazo 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 Período 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 Inferno 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 Masculino 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 Aposta Aposta Comprimento Comprimento Consiste 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 Surdo 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 Poluir Poluir Dés Mi Juí Juí Inferno Juiz Juiz Juí Juiz Juíz Juiz Inferno Masculino Masculino Pauzinho 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 Campanha 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 Seco 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 Fêmea 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 Ninho 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 Resolver 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 Intentar 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 Pressione 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 Deslizar 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 Pauzinho Pauzinho Perdoar Perdoar Campanha 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 Seco Seco Fêmea Fêmea Ninho 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 Resolver 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 Intentar 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 Pressione Pressione Deslizar 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 Contraste 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 Contrastes Culpa 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 Conter 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 Pertencer 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 Morango 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 Tratar 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 Remover Remover Autor 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 Dorido Doido Preferir 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 Culpa Culpa Conter 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 Pertencer 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 Teres Morango Morango Tratar Tratar Remover Remover Autor Autor Dorido Preferir Preferir Nomear 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 Relação 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 Aceitar 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 Solto 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 Adiante 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 Variar 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 Razão 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 Aplique 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 Problema Farinha 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 Nomear Nomear Relação Relação Aceitar Aceitar Solto Solto Adiante Adiante Variar Variar Razão Razão Aplique Aplique Problema Problema Farinha 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 Além disso 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 FUNÇÃO PREJUÍZO PREJUÍZO SOCIEDAD TETO TETO FORTUNA 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 PÓL 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 ACIDENTE 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 MARÇO 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 DOBRA 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 Nó Sociedade Sociedade Teto Teto Fortuna Fortuna Polo Polo Acidente Acidente Março Março Dobrar Vazo 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 Física Espero 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 Ângulo 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 Preso 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 Torre 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 Attacking Pratica 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 Sentido Departamento 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 Importante 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 Vaso Vaso Física Física Espero Ângulo Ângulo Preço Preço Torre Torre Prática Prática Sentido Sentido Departamento Departamento Importante Importante Outro 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 Desenvolve Desenvolve Filme 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 Pia 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 Descreveres 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 Descrever Imposto 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 Acordado 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 Provista 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 Colar 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 Dobra 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 Outro Desenvolve Desenvolve Filme Filme Pia Pia Descrever 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 Imposto Imposto Acordado Acordado Provista 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 Colar Colar Dobra Dobra Dobre Dobre Prembular 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 Guia 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 Exigem 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 Auxiliado 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 Reis Aventura 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 Aldeia 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 Lixo 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 Surpresa 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 Araia 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 Prembular 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 Auxiliado. Reis. Reis. Aventura. Aventura. Aldeia. Aldeia. Lixo. Lixo. Surpresa. Surpresa. Areia. Areia.